Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui nós estamos todos nós no Corredor da Loucura No Ocupadíssimo, no Hotel da Loucura Onde tudo acontece, onde tudo surge, inclusive isso Música do Corredor na porta do banheiro Samba de terra, samba de terreiro Brincadeira de todo mundo, vamos lá Canta, menina, paz e espanta Avelata 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 Avela o menino a sorrir A sorrir Pesca um parafuso Para não desmontar Pesca um parafuso Para engrenar Sua máquina de sonho Para enferrujar Sua lágrima Para enferrujar Para enferrujar Sua máquina de sonho Para enferrujar Sua lágrima Sua máquina de sonho Sua máquina de sonho